Saudações corrosivas, olha só, sexto e último dia do Six Days lá no Chile 2018 E não é que nossos pilotos andaram muito bem na prova Quem tem informações quentíssimas de lá é Fernandinho Silvestre e Maurício Brandão Mandem daí garotos Saudações corrosivas, último dia, sexto dia, acabando no meio da pista Galera indo embora, lugar lindo, foram dias deliciosos, foi uma viagem maravilhosa Queria agradecer essa dupla aqui, foram dias inesquecíveis O Brasil fez bonito, todos os clubes acabaram É isso aí, ano que vem tem mais em Portugal Fala um pouco, Maurício Como sempre, a paixão que nos alimenta nesses eventos, a VIN, nos motiva a isso E uma coisa que eu não posso esquecer, de apresentar para vocês, para todos os nossos espectadores A Dines, que foi quem fez todas as imagens e fez os vídeos aí Vamos ver, parabéns, viu? Obrigada Fui pega de surpresa, até então vim só para assistir, mas foi uma experiência incrível acompanhar os pilotos Fernandinho e Maurício, é uma maratona cansativa, mas vale a pena Ano que vem estou em Portugal E eu e Fernandinho, estamos lá e vamos me maratona de novo, né Fernandinho? Vamos levar todo mundo Gente, obrigado, grande prazer, uma alegria poder dividir a alegria com vocês Um abraço, Corrosivo, tchau! Falou, Léo, falou, espectadores do Corrosivo Filmes Brasil! 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 Inclusive os meninos já deslocaram do paddock aqui para onde vai ser o motocross Tem um CH, então vamos fazer a manutenção da moto Só falta o motocross Para a turminha Encerrar o Six Days no Chile Vamos nele É isso aí, vamos fazer uma bateria de motocross Uns 15, 20 minutos Depois de 1500 km Vai ser tranquilo, legal, barbado E galera O último dia aí, só um motocrossinho Diversão e depois é Um abraço Lembrar que tem a festa também, né, Goli? O ano passado você desvisou na mesa Será que aqui tem aquela mesa lá? Vai na areia, vel? Hija 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 Estão os rios. 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 Estão os rios.